Para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento. 10 mil reais pela elaboração do projeto, 40 mil reais pelos custos fixos, 2.500 reais por metro quadrado para construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, apresentaremos agora uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? O enunciado pede o percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos. Cara, a gente tem dois orçamentos. Um orçamento inicial e um orçamento final. Porque a empresa decidiu fazer algumas mudanças. Então vamos organizar essas informações para a gente poder entender tudo direitinho. Inicialmente, a empresa ia cobrar 10 mil reais pela elaboração do projeto. Vamos anotar isso bem aqui. 10 mil reais pela elaboração do projeto. Só que ela decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. Então, se inicialmente o valor da elaboração do projeto era de 10 mil reais, reduzindo em 50%, naturalmente o valor final passa a ser de apenas 5 mil reais. Beleza? Tranquilo. Agora, inicialmente a empresa ia cobrar, a construtora ia cobrar, 40 mil reais pelos custos fixos. Vamos anotar bem aqui. Inicialmente ela ia cobrar 40 mil reais pelos custos fixos. Só que ela decidiu dar um desconto. Ela decidiu dar um desconto nesses custos fixos. A gente ainda não sabe de quanto é esse desconto. Inclusive, o enunciado pede o percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos. Então, nos custos fixos, a gente ainda não sabe qual é o valor final. Beleza? Vamos em frente. A gente sabe que a construtora ia cobrar, inicialmente, 2.500 reais por metro quadrado. Eu vou anotar bem aqui, 2.500 reais por metro quadrado. Porém, ela decidiu alterar esse valor. Veja bem aqui que a empresa recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Então, o valor do metro quadrado iria ser 2.500 reais inicialmente, mas a construtora decidiu aumentar esse valor em 25%. Então, vamos calcular bem aqui quanto que é 25% de 2.500. Você vai dizer que é muito fácil, porque calcular 25% de um valor é o mesmo que calcular 1 quarto desse valor. E calcular 1 quarto de um valor é só dividir esse valor por 4. Fazendo essa conta, você encontra 625. Então, o valor por metro quadrado, que era de 2.500 reais, sofrendo um aumento de 25%, isto é, de 1 quarto, isto é, de 625 reais, vai passar a ser 3.125 reais. 2.500 mais 625 dá 3.125 reais. Só que essa partezinha aqui é o valor de 1 metro quadrado. A gente tem ali, ó, 40 metros quadrados. Então, a gente tem que multiplicar naturalmente por 40. Basta multiplicar por 40 para a gente saber o valor total gasto ali com a área interna da piscina. Veja que multiplicar 40 vezes 2.500 é muito fácil. Para multiplicar números naturais terminados em zeros, você pode multiplicar os números sem os zeros e depois colocar os zeros ao final. Como assim? Veja que 4 vezes 25 é 100. Aí você vai colocar após o 100. 1, 2, 3 zeros. Então, o resultado de 40 vezes 2.500 é 100 mil. Aqui está. Se você precisar, verifique. Aqui eu posso fazer do mesmo jeito com o cálculo mental. Para multiplicar 40 vezes 3.125, eu posso multiplicar 4 vezes 3.125 e depois colocar um zerinho ao final do resultado. 4 vezes 3.000 é 12.000. 4 vezes 125 é 500. Então, dá 12.500. Só que eu coloco mais um zerinho do lado. Então, o resultado aqui vai ser 125.000. 125.000. Se você precisar, faça a continha com calma para você verificar que o resultado de fato é esse. Agora, deixa eu afastar um pouquinho esse traço aqui. Aqui está bom. A gente já tem tudo o que é necessário para calcular o orçamento inicial. Inicialmente, o orçamento seria de 100.000 mais 40.000 mais 10.000. Isto é, 150.000 reais. Agora, o orçamento final, a gente tem como exibir também. Porque o enunciado diz que a construtora quer que o orçamento seja reduzido em 10% em relação ao orçamento total inicial. Então, o orçamento final tem que ser 10% menor que o orçamento inicial. Aí, eu te pergunto. Quanto que é 10% de 150.000? Você vai dizer que é muito fácil. Para calcular 10% de 150.000, basta dividir por 10. Basta eliminar um zerinho. O resultado, portanto, é 15.000. Logo, o orçamento que inicialmente era de 150.000 deve sofrer uma redução de 10%, uma redução de 15.000 reais, passando a ser, então, 135.000 reais. Observe que 150.000 menos 15.000 dá 135.000 reais. Beleza! Isso nos deixa em condições de observar qual que será o valor dos custos fixos no orçamento final. Por quê? A gente já sabe que a elaboração do projeto será 5.000 reais. E a gente já sabe que o gasto com a construção da área interna da piscina seria ali de 125.000 reais. Fazendo 5.000 mais 125.000, tu encontra 130.000. Só que o orçamento final deve ser de 135.000. Então, esse valor que era desconhecido, você concorda comigo, que a gente pode dizer agora que esse valor é de 5.000 reais. Tinha que ser assim. A gente sabe que o orçamento final era de 135.000 reais. Essas duas parcelas aqui respondem por 130.000 reais. Então, essa parcela do meio teria que ser de 5.000 reais. Então, vamos lá. Os custos fixos, que inicialmente eram ali de 40.000 reais, devem passar para apenas 5.000 reais. Isto é, deve acontecer uma redução de 35.000 reais. Mas a gente quer o percentual de desconto. Em outras palavras, 35.000 reais, que é o desconto aqui, corresponde a qual porcentagem de 40.000 reais? Esse cálculo é muito fácil de ser feito. Observe. Deixa eu apagar essas contas aqui para que a gente tenha mais espaço. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Agora, a gente quer saber 35.000 reais corresponde a qual porcentagem de 40.000 reais? Existem várias maneiras de fazer essa conta. A maneira que eu vou fazer é, escrevendo essa fração, eu posso simplificar cortando esses zerinhos aqui. Isso significa que 35.000 sobre 40.000 é equivalente a 35 sobre 40. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. Dividindo 35 por 40, você encontra 0,875. Agora, para escrever esse número decimal na forma de porcentagem, basta que eu multiplique por 100. Aí eu encontro 87,5%. Pois multiplicando por 100, a vírgula desloca-se duas casas para a direita. Ela para aqui, entre o 7 e o 5. O zero que ficaria à esquerda pode ser ignorado, então o resultado é 87,5%. Conclusão, o item correto é o item D de dado. Essa porcentagem final aqui pode ser calculada de várias maneiras diferentes. Você, claro, pode utilizar a maneira que você acha mais fácil. Vamos lá, chegou a hora da revisão. O enunciado pede o percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos. A gente analisou que você tinha um orçamento inicial e um orçamento final. No orçamento inicial, a empresa ia cobrar R$ 10 mil pela elaboração do projeto. Mas só que ela decidiu dar um desconto de 50%. Então, era de R$ 10 mil, passou a ser R$ 5 mil o preço da elaboração do projeto. Inicialmente, a empresa ia cobrar R$ 40 mil pelos custos fixos. Eu anotei bem aqui. Só que no final, esses custos fixos iam mudar. Inicialmente, a gente não sabia qual seria o valor final dos custos fixos. A gente sabe que no orçamento inicial, a empresa ia cobrar R$ 2.500 por metro quadrado. Como são 40 metros quadrados, a gente multiplicou. 40 vezes R$ 2.500 dá R$ 100 mil. Só que esse valor por metro quadrado teria que sofrer um aumento de 25%. A gente viu que R$ 2.500 sofrendo um aumento de 25% passa para R$ 3.125. Isso seria o preço por metro quadrado. Como a gente tem 40 metros quadrados, a gente multiplicou. 40 vezes R$ 3.125 e encontrou R$ 125 mil. A gente viu que o orçamento inicial poderia ser calculado com tranquilidade. Bastava somar R$ 100 mil mais R$ 40 mil mais R$ 10 mil, encontrando ali R$ 150 mil. Só que o valor do orçamento inicial deveria sofrer uma redução de 10%. 10% de R$ 150 mil é R$ 15 mil. E R$ 150 mil menos R$ 15 mil dá R$ 135 mil. Então a gente tinha aqui o valor do orçamento total, final. A gente sabia o gasto que seria feito ali com a área interna da piscina. E a gente sabia o gasto que seria feito ali com a elaboração do projeto. Faltava saber o gasto com os custos fixos. A gente viu que R$ 125 mil mais R$ 5 mil dá R$ 130 mil. Como o total era R$ 135 mil, os custos fixos deveriam ser, portanto, de R$ 5 mil. Então os custos fixos que antes eram R$ 40 mil deveriam passar para R$ 5 mil. Isto é, deveria haver uma redução absoluta ali de R$ 35 mil. Aí a gente avaliou R$ 35 mil corresponde a qual porcentagem de R$ 40 mil? A gente utilizou a estratégia de escrever uma fração. A gente simplificou a fração. A gente exibiu essa fração como número decimal. E de número decimal, para escrever na forma de porcentagem, bastava multiplicar por 100. A gente encontrou ali 87,5%. E, portanto, o percentual de desconto seria de 87,5%. Esse desconto ali nos custos fixos. Aí a gente marcou o item D. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você pensou em uma forma mais fácil ainda de resolver essa questão, deixe um comentário explicando como você fez. Eu vou gostar de ver. Se você quiser ter aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.